Que tal unir diversão e conhecimento em um único dia? O Sábado no Parque está com nova temporada e tem o objetivo de proporcionar aprendizagem e brincadeiras para todas as idades. As atividades são de graça e ocorrem no terceiro sábado de cada mês. Além disso, o parque inaugurou novos monumentos para deixar as visitas ainda mais divertidas. Você vê esse espaço absolutamente ocupado pela população. Nós temos aqui desde filhos de servidores, passando por vizinhos, passando pelo público que viu na TV. Então isso é uma grande alegria. Isso é fruto da parceria da universidade com várias instituições, que você vai ver o Fundec, o MCTI. A gente quer diversificar. Então agora a gente tem a onça e a capivara para trazer a questão da preservação, do bioma do Pantanal. A gente tem o painel das ODS, que é o painel dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então muita gente talvez nem saiba o que são esses ODS. Então é um monumento muito importante que a gente tem. Temos os tubos sonoros, onde não só a música, a gente vai falar de música, mas com esses tubos sonoros a gente fala de matemática também, de física. Temos a bolha de sabão, onde a gente traz questões de física também, de química, de tensão, de água. As parcerias com o governo do Estado são fundamentais para possibilitar o fortalecimento entre a ciência e a população. Esse espaço que a gente tem a construção dessa cidadania, desse que pode ser ou não futuro cientista, que eu vejo crianças, vejo famílias, é para isso que a gente investe nisso. Isso é um investimento conjunto com o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, tem a SEMADESC, que é a nossa secretaria, e a FUNDEC, que é o apoio, que é o fomento direto a esse tipo de ação. Então sempre que for possível o Estado de Mato Grosso do Sul investir nesse tipo de conexão entre comunidade, sociedade, ciência e cidadania, ciência e cidadania, nós estaremos presentes no investimento. Os monumentos do Parque da Ciência são interativos e os monitores explicam cada um deles. Além disso, há atividades recreativas preparadas pela equipe. Eu trouxe meu filho de 4 anos e é uma oportunidade até para mim conhecer o parque que não conhecia. E é uma oportunidade de diversão e lazer para as crianças, né? Porque a gente é muito carente disso aqui na cidade. Então quando tem uma oportunidade de vir, a gente traz ele para se divertir. Eu vim com toda a minha família, né? Eu, meu esposo e mais 4 crianças. E é muito importante porque visa, além da interação social com outras crianças, outras famílias, o conhecimento da tecnologia, que realmente aqui é um local de espaço de conhecimento. As crianças se encantam, aproveitam cada um dos monumentos da ciência e aos poucos vão escolhendo os seus preferidos. Eu achei muito legal. Eu adorei e eu amo ciência. Eu gostei daquele que você puxa a pessoa e ela ergue. E aí Legenda Adriana Zanotto